O que é a rebeldia? Este capítulo aponta um contexto onde Israel, mesmo depois de sua rebeldia, depois de sua falha para com a aliança que tinha estabelecido com o Senhor nos dez mandamentos, mesmo assim, Deus misericordioso e sem complicações, após a intercessão de Moisés, aceita escrever novamente, de forma idêntica, os dez mandamentos. E logo é apresentada a aliança restaurada para com seu povo, com base na obediência. Ao oferecer a oportunidade de aliança restaurada ao povo, Deus escreve os dez mandamentos novamente e os coloca em um lugar privilegiado, dentro da arca, no lugar santíssimo. Isso demonstra que a fidelidade de Deus não falha para conosco. Podemos até quebrar a sua aliança, nós. Mas a lei que representa o caráter do nosso Criador jamais perderá a sua veracidade. Logo após serem entregues as tábuas a Moisés, Deus lembra ao seu povo qual era a expectativa que tinha para com aquele povo, ao dar uma nova oportunidade de obedecê-lo. Dentro dos versos 12 e 13, o Senhor traz princípios de relacionamentos os quais deveriam ser estabelecidos dentro da nova aliança. Temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, amar e servir ao Senhor de todo o coração, e guardar todos os mandamentos e estatutos. É interessante observar que essa mesma exortação vem para nós. Em Apocalipse 15, 5, o Senhor proclama a mesma lei que foi estabelecida no Sinai. E a lei reapareceu no céu, dentro do santuário do tabernáculo do testemunho. Dentro do Novo Testamento, vemos algumas evidências desse fato, em comparação aos versos 12 e 13 de Deuteronômio 10. Não é que guardes os mandamentos do Senhor para o teu bem, diz o verso 13. Portanto, ao apresentar esses princípios, nada deixa mais evidente que o Senhor tem essa expectativa de obediência da nossa parte, como o seu povo, como os seus filhos. A exortação do Senhor traz o sentido de que não devemos viver uma religiosidade legalista. Ele requer um compromisso nosso que vai além do que este mundo pode nos oferecer. Por isso, nos convida a refletir o caráter dEle, levando a lei do Senhor com amor, não como um fardo, mas como um sentido de libertação de nossos pecados. Amigos, estejamos eu e você dispostos a obedecer, amar, servir, andar e guardar os mandamentos do nosso Deus. Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família. O Pai Celestial abençoe você e a sua família. O Pai Celestial abençoe você e a sua família. E o Pai Celestial abençoe você e a sua família. Beleza você e a sua família. Obrigado.